Morreu hoje o integrante Bumbin do grupo de K-pop Astro. A polícia informou que está investigando a causa dessa morte. O artista de 25 anos teria sido encontrado pelo empresário dentro do próprio apartamento na Coreia do Sul. Ele havia anunciado shows aqui no Brasil por mês de junho. Num comunicado, a agência do grupo lamentou essa perda e declarou que o funeral vai ser realizado de maneira reservada. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.